Nesta quinta-feira, a vacinação contra a Covid para maiores de 12 anos aqui no município de Alto Garças segue a todo vapor. Desta vez, o PSF Central, o PSF1, aqui do município de Alto Garças, está acontecendo a vacinação das 17h às 19h. É sempre importante a gente lembrar a todos os nossos telespectadores a importância em se imunizar, pois só assim nós vamos conseguir diminuir os números altos que o município de Alto Garças tem enfrentado na pandemia da Covid-19. Então, você que está acompanhando esta reportagem, na data de hoje, fique esperto ao cronograma de vacinação divulgado pela Secretaria de Saúde. Ontem foi satisfatório, né? Nós conseguimos vacinar 106 pessoas de dose de reforço, 9 de primeira dose e 17 de segunda dose. Nós ainda pedimos, né, para a população que procure a unidade, quem não tomou a primeira dose, quem está com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. E é sempre importante a gente deixar claro a importância dessa vacinação. A gente pode até sempre falar dessa questão dos números aqui do nosso município, né, secretário? Os números estão altos, mas, graças a Deus, poucas pessoas estão precisando de atendimento médico. Sim, hoje nós temos um aumento, né, significativo, onde nós temos 243 já positivados por Covid-19 e 4 pessoas estão na enfermaria, né? Mas a maioria está bem com sintoma leve, coriza, tosse, graças à vacinação. E nós tínhamos uma criança de 40 dias de vida na UTI. Ela saiu da UTI. O que o secretário pode trazer para a gente? Uma atualização da saúde dessa criança? Sim, a criança foi transferida para Cuiabá. Ela não estava bem, mas hoje ela teve alta. Ontem ela já chegou no nosso município, né, e está em casa. E, claro, nas crianças, né, a gente sabe que o organismo da criança reage melhor, né, nesse quesito de enfrentamento da pandemia. Sim, responde bem, né? Nós pedimos a colaboração dos pais para que levem os seus filhos para, no dia que tiver a vacina, realizar a vacinação. Todo mundo se vacinando, quem ganha é o município de Alto Garças. Sim, aí acaba a preocupação, né, todo esse apavoramento que a população está tendo. A gente fica mais tranquilo. A gente fica mais tranquilo.